Bom dia! É isso aí, quarta-feira, mais um programa Questão de Direito, feito com muito carinho para te qualificar, corretor. Mande temas para nós, capricho nos temas, mande sugestões também para o nosso programa, mande perguntas, estou aqui para te ajudar. Mande perguntas, vai aparecer um e-mail aqui para você na tela, mande perguntas aqui para a nossa direção do programa, que eles vão encaminhar para mim e vou responder com muito carinho para você. Vamos aproveitar, essa meia hora aqui é sagrada, é um compromisso nosso, toda quarta-feira das 10h, 10h30, meia hora de puro conhecimento jurídico, olha que bacana. Vai lá, tema do dia é responsabilidade trabalhista do corretor. Então, todos os temas aqui voltados para o corretor de imóveis, o tema de hoje é importante, hein? É importante porque eu vou explicar, porque gera uma grande confusão. Muita gente trabalha, ah, sou corretor, é uma profissão autônoma, não posso entrar com uma ação trabalhista. Ou o sujeito tem uma imobiliária, tem uma construtora, ou pessoa física mesmo, contrato alguém. Ah, vou ficar tranquilo, o corretor não pode entrar com a ação trabalhista. Não é assim um negócio, hein? Vamos explicar isso aí. Nós conversamos nos programas anteriores sobre a responsabilidade. Existem várias responsabilidades, né? Responsabilidade civil, como assim, professor? Responsabilidade civil é aquela que dói no bolso, e dói muito no bolso, dando moral, dando material. Responsabilidade disciplinar, o que é, professor? Não lembro, então vou te ajudar. Responsabilidade disciplinar é aquela que você responde junto ao Cresce. O seu cliente, ou um outro corretor, colega de trabalho, ou um juiz de ofício, faz uma reclamação sua no Cresce, no conselho. O Cresce vai apurar isso, vai julgar isso, se foi uma infração disciplinar, foi uma infração ética ou não. Ah, acabou a responsabilidade, não tem mais, se é criminal, criminal, pena, vai pagar em pecúnia, dinheiro, ou pena mesmo. Acabou a responsabilidade, tem mais, não tem a trabalhista que a gente vai tratar hoje. Então, responsabilidade o que é? É pagar por algo que você fez errado. Ah, então eu posso ter um processo contra mim, corretor, pessoa física ou jurídica, criminal? Sim, responsabilidade criminal. Trabalhista, sim, você contratou alguém e não registrou essa pessoa, ela tem requisitos de um trabalhador CLT. É isso mesmo. Ah, posso ainda ter uma responsabilidade civil, um cliente pode? Por isso a gente tem que fazer tudo certinho, né? Capricha de fazer as coisas certas. Lá no responsabilidade civil, os atos iniciais que a gente já falou, assista os programas anteriores, acho que foi o nosso primeiro programa. Então vamos tratar desse assunto hoje. Lembrando, nosso próximo assunto, hein, importantíssimo para você, a ação de cobrança de corretagem. Espalha essa informação, isso é importante, hein. A pior coisa que tem é você trabalhar e não receber, não é verdade? Gastar tempo, gastar dinheiro e não recebe a sua comissão, os seus honorários, o termo adequado. Cuidado com isso. Como que eu vou fazer para receber isso? Quais são as provas? Próximo programa, toda quarta-feira eu conto com você, tá bom? Tema da semana que vem, realmente, já várias perguntas aí foram encaminhadas para nós. Então vamos trabalhar com esse tema aí, não perca o próximo programa. E o de hoje também é importante. Vamos voltar para o nosso programa, para o tema do dia. Bom, responsabilidade trabalhista. O que é responsabilidade trabalhista, professor? E o corretor tem essa responsabilidade? Então a gente já explicou. Responsabilidades são várias as responsabilidades. Eu tenho a administrativa, tenho a criminal, tenho a civil e tenho a trabalhista. Então eu preciso tomar muito cuidado como corretor pessoa jurídica ou pessoa física ou corretor proprietário de uma imobiliária, porque essa responsabilidade muitas vezes vai doer no meu bolso, né? E como que funciona isso? É o devido cuidado com os requisitos. Como assim, professor? Explica. Vou explicar. Ó. Primeiro lugar, corretor de imóveis tem que estar regular. Para estar regular, tem que estar devidamente inscrito ao Cresce. Tem que estar inscrito ao Cresce. Tem que ter uma inscrição, tem que ter um número no seu conselho, porque senão já está errado o exercício legal da profissão. Então vamos usar um exemplo bem didático aqui. Você é corretor pessoa física ou pessoa jurídica, contrata o amigo do amigo. Aquele sujeito que está desempregado, ó, vem dar uma força aqui na imobiliária, enquanto você não acha uma coisa melhor, não acha um emprego melhor, vem dar uma forcinha aqui. Só que essa forcinha que era para ser duas semanas, acaba sendo três meses. Esse sujeito, em três meses, ele sai da imobiliária, sai do seu escritório de corretor como pessoa física ou jurídica, entra com uma ação trabalhista. Aí você vai falar assim, não, não pode. Pode sim. Tendo o Cresce ou não tendo? Precisa tomar muito cuidado, a gente tem que separar essa situação. Como assim, professor? O empregado, ele tem requisitos. Quais requisitos, professor? O material está aí ao lado, vai aparecer para você. Requisitos, habitualidade, onerosidade e subordinação. São os principais, tá? Deixa eu resumir aqui para você, só para você ter uma ideia disso. Lembra da faxineira muito divulgada na mídia? Ah, a faxineira, eu só posso contratar a faxineira para trabalhar duas vezes por semana. Não a faxineira, mas a diarista, porque a faxineira tem que ser registrada. Porque se eu passar, se eu contratar essa diarista mais que duas vezes por semana, vai gerar o vínculo empregatício. Lembra disso? A gente ouve muito, fala muito na mídia. Exatamente isso. A habitualidade é a constância. É a constância de voltar, a expectativa de retorno. Então, o corretor, ele não pode confundir. Ah, a profissão é autônoma? É autônoma. Você pode trabalhar para você mesmo, como pessoa física ou jurídica. Mas quando você, corretor, trabalha numa imobiliária e tem os requisitos trabalhista, cabe ação trabalhista. É. Por que cabe ação trabalhista? Se você exerce uma profissão dentro de uma imobiliária, uma construtora, se você exerce a profissão de corretor, mas não tem hora para entrar, não tem hora para sair. Você decide, você manda em você. O que é o profissional autônomo? Ele manda nele. Por mais que eu preste serviço para uma imobiliária, para uma construtora, eu mando em mim. Eu chego no horário que eu quero, vou trabalhar o dia que eu quero e sai o horário que eu quero. Com certeza, quanto menos você trabalhar, menos chance você tem de vender, não é verdade? Com certeza, a gente sabe disso. Quanto mais ficar lá, mais chance você tem. Mas desde que você tenha habitualidade, horário para entrar, horário para sair, tem que chegar todo dia, de segunda a sexta-feira, das nove às dezoito. É habitualidade. Ah, mas é só três vezes por semana. Três vezes por semana já gera habitualidade. Você vai lembrar do caso da diarista. Mais que duas vezes por semana gera habitualidade. Por isso o pessoal tem medo de contratar uma diarista mais que duas vezes por semana, porque gera vínculo empregatício. Ela pode entrar com uma ação contra você, com todo direito, porque tem os requisitos. Mesma coisa o corretor. Muita gente, muito corretor é enganado por imobiliárias aí. E a intenção aqui desse programa, desse tema de hoje, não é só ajudar o corretor, mas ajudar as imobiliárias também, para que não tenha amanhã ou depois ações trabalhistas, do nada. E as ações trabalhistas são caras. Se o sujeito tem direito a 10 mil reais, o advogado muitas vezes vai cobrar 30 na ação, porque coloca dano moral, outros fundamentos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu quero te explicar, porque esse corretor que você, como imobiliária, ou você, corretor que trabalha para uma imobiliária, você tem que ter autonomia. Isso é autônomo. Autonomia. Você escolhe o horário que você entra, você escolhe o horário que você sai. Amanhã eu não vou trabalhar. Se você não for trabalhar todos os dias, com certeza o risco de você não vender é grande. Mas você manda em você. Aí sim não gera vínculo empregatício. Agora aquela imobiliária, aquela construtora que faz isso com você, ou se você faz isso com alguém, toma cuidado para você não ter problema, porque as ações trabalhistas são caras, né? O prejuízo é grande. Não pode você, dono de uma imobiliária, seja pessoa física ou jurídica, você dar advertência. Ah, vou dar uma advertência porque você chegou 9h30, o horário é 9h. Não pode fazer isso. Gera habitualidade. Tem que entrar na segunda das 9h até as 18h, de segunda a sexta. Sábado sim, sábado não. Domingo sim, domingo não. Isso gera habitualidade. Como que eu vou fazer para não gerar esse vínculo empregatício, um dos requisitos importantíssimos na habitualidade? Na verdade, o sujeito, num dia ele tem que trabalhar na segunda, na terça já não trabalha, na quarta trabalha. Não pode ter constância, não pode ter expectativa de retorno. Como assim, professor? Professor, o professor dá aula em várias universidades aqui no Brasil, mas dou aula em uma tal universidade. Não vou fazer propaganda não. Universidade A. Dou aula só de segunda-feira de manhã. Dou aula de direito de trabalho, só de segunda-feira de manhã. Aí pergunta para mim, professor, você tem habitualidade? Você pode processar essa faculdade porque não te registrou? Posso. Porque, apesar de ser uma vez semana, toda segunda-feira de manhã, das 7h40 até meio-dia, na outra segunda tem que voltar. Existe a expectativa de retorno. Quando eu tenho a expectativa de retorno, tem que voltar para lá, já sei que na segunda eu tenho que voltar, por mais que é uma vez semana, eu tenho habitualidade toda segunda-feira. Isso que é habitualidade. Deu para entender? Tranquilo, né? Habitualidade é ter que voltar. Expectativa de retorno. O professor, nesse caso, toda segunda-feira dá aula. Ah, mas uma vez só por semana não tem vínculo empregatício. Tem sim, porque toda segunda-feira eu tenho que estar lá de manhã. É um vínculo empregatício. Toma cuidado você, corretor, pessoa física ou jurídica, com aquele funcionário que te ajuda, aquele corretor que te ajuda, a imobiliária, a construtora, porque gera processo trabalhista, gera uma reclamação trabalhista. Então, um dos requisitos, o requisito mais importante, habitualidade. Toma cuidado. Outro requisito importante, onerosidade. Então, o corretor, ele trabalha com habitualidade, já é um requisito, mas também ele recebe. Ninguém trabalha de graça, nem relógio, não é verdade? Salva o serviço voluntário. E aí, o que acontece? Onerosidade. Então, a imobiliária, a construtora, paga o corretor. Ah, mas eu ganho comissão. Meus honorários é através de uma comissão. Então, não vai gerar onerosidade, não. Qualquer valor que você ganha, é onerosidade. Então, se você trabalha em uma imobiliária, tem habitualidade. Você tem que ir de segunda a sexta. Sábado sim, sábado não. Final de semana sim, final de semana não. Já é habitualidade. Onerosidade, porque você ganha. Ah, mas eu tenho que vender para ganhar. Mas é o seu salário. Onerosidade. Mais um requisito. Olha como eu vou enxergando aqui, o vínculo empregatício em você, corretor. Cuidado, imobiliária. Cuidado, corretor. Olha como eu vou enxergando os requisitos. Olha como esse corretor vai começar a ter direitos, trabalhista, né? Honorosidade. Acabou o requisito? Não. Mais importante também, vou te falar aqui, vou soprar para você. Subordinação, hein? Cuidado com esse, hein? Está vendo o último aí, do material? Subordinação. E aí, eu brinco. Até com os alunos em aula, em palestra, a gente brinca muito com isso. Quem quer mandar, tem que pagar o preço por isso, hein? Você não quer ser patrão? Você não quer ser empregador? Ah, se chegar atrasado, eu vou te dar uma multa, hein? Vou te dar uma advertência, vou descontar da sua comissão. Quem quer mandar, tem que assumir essa responsabilidade, ou seja, responsabilidade trabalhista. Porque a subordinação é aquela situação com o corretor, ele tem dia e hora para sair do evento, né? Do empreendimento imobiliário, da imobiliária. Ah, você tem que chegar no sábado aqui às oito e tem que sair às duas, tá? Todo sábado, hein? Senão, eu te dou uma advertência. Senão, eu vou descontar do seu salário, das suas comissões. Então, olha todos os requisitos aí. Habitualidade, onerosidade, subordinação. O que é subordinação? Mandar alguém, o chefe, o dono da imobiliária, manda em você. Te cobra por isso. Você vai tomar uma advertência se você chegar atrasado, hein? Porque a cobrança tem que existir. A gente sabe disso. O corretor tem que ter ciência, quando ele trabalha com uma imobiliária, uma construtora, que quanto menos ele frequentar aquele estande de venda, aquela imobiliária, quanto mais tempo ele ficar lá, mais chance tem de vender. É dessa forma que você tem que explicar para o corretor, a imobiliária, ou o corretor tem que pensar, fazer uma reflexão para ele conseguir fazer vendas, né? Mas não pode ser com subordinação. Se ele não chegar ou chegar atrasado, não chegar às nove, chegar às nove e meia, ele não pode sofrer uma advertência por isso. A profissão é autônoma, ele chega ao horário que ele quer. Olha a diferença aí. Vamos acabar com essa confusão, hein? Tenho certeza que muita gente pensa assim, não, corretor não dá para entrar com ação trabalhista. Se ele tem os requisitos, habitualidade, honorosidade, subordinação e outros requisitos que provam que ele é empregado, ele cabe, cabe sim, cabe uma reclamação trabalhista. Ah, qual que é a diferença? Toda, porque a reclamação trabalhista, quando você prova o vínculo empregatício, numa ação dessas, como que você vai fazer, o advogado, ele vai pedir o vínculo, o reconhecimento do vínculo empregatício, muda tudo. Pesa financeiramente para a imobiliária, para você, corretor pessoa física, ter um corretor que te ajuda, um amigo, por que pesa? Porque vai recolher todos os direitos. Quais os direitos, professor? Se você tem registro em carteira, se você tem um emprego, CLT, você tem que ter o quê? O INSS, o recolhimento do INSS, você tem que ter o fundo de garantia, você vai somando isso aí, 8% do que você ganha, das suas comissões, que é os seus honorários, cada mês o que você ganha, 8% do recolhimento. Numa dispensa, as verbas recisórias, como assim, professor? É, dispensa, tem até indenização, 40% sobre o fundo, quando você é mandado embora de uma empresa dispensado, você tem 40% sobre o fundo, aquele dinheiro que foi depositado no fundo. Fora isso, tem muito mais direito. E as férias, hein? Férias, você tem que receber um terço a mais de férias, o adicional de férias. Gratificação natalina, o décimo terceiro, também. Olha como muda tudo, o profissional autônomo para o vínculo empregatício, o empregado CLT, ele tem vários direitos, né? Muitas vezes tem direito, participação nos lucros, entre outros direitos. Cuidado, corretor. Cuidado, imobiliária. Cuidado, corretor, que é proprietário de uma imobiliária. Esse tema é interessante a gente trazer hoje aqui, por quê? Vai abrir seus olhos. Por quê? Você não... Cuidado com essa subordinação, hein? Você sai mandando aí nos corretores na sua imobiliária, você pode ter problema. O sujeito pode pedir um vínculo empregatício e ganha essa ação. Vamos esquecer aí esse negócio. Ah, não, o corretor não pode entrar com a ação. Pode. E a intenção aqui não é incentivar, não é isso, mas abrir os olhos. A gente está falando de questão de direito. Então, a gente tem que ser neutro nessa situação, você tem que entender a coisa. A intenção é essa, te preparar, educacional. Então, você imobiliária, corretor, não quer ter problema, cuidado com esses requisitos aí. Vai aparecer de novo na tela para você, ó. Habitualidade, cuidado. O corretor não tem que ter horário para entrar e sair, nem dia fixo. Onerosidade, onerosidade fica difícil de escapar dela. Vendeu, ganha a comissão, ganha os seus honorários, né? Então, fica difícil. Mas subordinação, cuidado, hein? Não vai ficar mandando muito nesse corretor que te ajuda na sua imobiliária, seja pessoa física ou jurídica, porque se você ficar mandando muito, que eu falo, mandar é poder de direção, dá advertência, dá multa, suspensão, né? Você fica mandando muito. Quem manda, paga por isso. Cuidado. Tema de hoje também muito especial, hein? Então, vínculo empregatício, ah, eu sou uma profissão autônoma, sim, a profissão autônoma é federal, mas se você tem os requisitos de empregado, você é um empregado, abre o olho. Imobiliária, você é corretor, pessoa jurídica, fica esperto. Já pensou? Um monte de corretor começa a entrar com ações trabalhistas contra você? Quebra a imobiliária, né? Quebra, os valores são altos, né? FGTS, INSS, gratificação natalina, verbas recisórias, FGTS é a multa, cuidado com isso. Então, muito cuidado, tá? Vamos acabar com essa lenda, ah, profissão autônoma, se fosse assim, o advogado não poderia entrar com ação, pode. Se o advogado tem a habitualidade, tem os requisitos, se o engenheiro tem, se o médico tem, ele pode entrar com uma ação que chama ação de reconhecimento, vínculo empregatício. Então, pede para o juiz, o juiz, juiz trabalhista, reconheça o meu vínculo empregatício aí, porque eu sou empregado, eu tenho cara de empregado, os requisitos de empregado. E, desculpa, hein? Não adianta fazer uma defesa aí. Empregado não, porque corretor é uma profissão autônoma. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O corretor pode ser autônomo, sim, mas desde que nem mande nele. Ele manda nele mesmo. A partir do momento que ele tem esses requisitos aí, ó, que apareceu para você, habitualidade, onerosidade, que eu já falei que é difícil fugir, porque ninguém trabalha sem ganhar, né? Subordinação, ah, amigo, é complicado, hein? Você vai ter problema trabalhista. Então, cuidado, você corretor, que se está nesse mundo, você está enxergando que você é empregado, abre os olhos. Imobiliária, você corretor pessoa jurídica também. Se está acontecendo isso dentro da sua imobiliária, da sua empresa, né? Cuidado com isso também. Reflita sobre isso, bole outras formas aí. Se precisar, mande e-mail para a direção ou dê umas dicas aí para te ajudar. Mas fique esperto nisso, porque no final disso, qual que é? É o sujeito conseguir o reconhecimento. E ganha, hein? Vem ganhando muito. E está certo. Se tem cara de empregado, tem que, na verdade, tem que receber os direitos como empregado. Então, fique esperto você corretor pessoa física, que trabalha para uma imobiliária, uma construtora, imobiliária. Cuidado para você não sofrer esse processo. Se você está plantando esses requisitos, você está plantando um funcionário, um empregado dentro do seu estabelecimento. Cuidado, hein? Olha que interessante o tema de hoje, hein? Então, vamos lá. Chegou o grande momento? Vamos então para a pergunta X? Então, já falei do cuidado, né? Nós falamos do cuidado porque gera o quê? NSS, FGTS, multa de rescisão, as verbas rescisoras. E aí vem a pergunta para reforçar na sua mente. O corretor de imóveis pode ter vínculo empregatício? É claro que pode. Claro, o advogado pode, o médico pode. Vamos parar com isso. Profissão autônoma, o que é essa profissão autônoma? É uma profissão, marceneiro, né? O sujeito é marceneiro. Ah, não posso entrar com uma ação. Se ele trabalha para uma marcenaria e tem os requisitos de trabalhista, ele pode entrar com uma ação. Mesma coisa você, corretor. Abre os olhos, né? Tanto você que tem empregados, que tem corretores para te ajudar e precisa, a categoria precisa ser unida mesmo, defendo isso. Mas cuidado, cuidado com isso, porque o que acontece? Se você tem um corretor lá para te ajudar e você cobra ele horário, subordinação, dá bronca, dá divertência, não faz isso, hein? Não faz isso, dá outro jeito. Eu dou dica aí, manda para a direção que eu dou umas dicas aí. Não faz isso porque vai gerar um vinte empregatício. Aí já pensou esse corretor que trabalha com você seis meses? Ou você, corretor, está enxergando que é empregado? Entra com uma ação de 30, 40, 50 mil reais com base... Ah, mas qual que é o base para fazer o recolhimento da FGTS no ISS? É o que você ganha. Você ganha dois mil reais média de venda, cinco mil. Ah, mas um mês eu ganho dez, outro mês eu ganho dois. Vai fazer uma média aí, tem que ir recolhendo em cima do que você ganha. Não é um salário fixo. Abre os olhos aí, hein? Corretor, a intenção do nosso programa aqui em questão de direito, na verdade é isso. Você entender o que é o direito para você, corretor, com muito carinho, efeito esse programa para você abrir os olhos aí e não fechar os olhos e não ser leigo nessa situação. Corretor pode ser empregado, sim. É só ter os requisitos. Então você trabalha em uma imobiliária, trabalha em uma construtora. Ah, eu poderia entrar com uma ação. Pode entrar com uma ação. Se tem esses requisitos aí, abre o olho, tá bom? Questão X. Vamos para o grande momento então? Vamos para as perguntas ao professor? Gostei, hein? Está cheio de perguntas aqui, hein? Vamos lá, mande sugestões, mande e-mail para a direção, não esqueça, volto a falar, coloque o seu e-mail, nome completo, número do Cresce, né? Para quem é corretor. Manda para a direção, a direção vai encaminhar para o meu e-mail pessoal, e eu vou responder com muito carinho a sua pergunta, tá bom? Mas não esqueça de mandar lá com o nome completo, com os dados completos, para que a direção possa encaminhar para mim, tá bom? Vamos para as perguntas então? Vamos. Bastante pergunta hoje, hein? Só uma palavrinha aqui, Walter Júnior, um abraço para você, inclusive de longe, o Walter aqui. Walter, você fez uma pergunta aqui um pouquinho complexa, então o que eu prefiro fazer? Com muito carinho, vou responder por e-mail para você, tá? Então, como ela foge um pouquinho no tema de hoje, não vou deixar de responder para você, Walter. Estou aqui com o seu e-mail, a direção já me entregou, vou responder para você essa pergunta, mas vou responder através do e-mail pessoal, tá bom? Porque essa pergunta foge um pouquinho do tema, como o nosso programa de meia hora, não dá para a gente perder tempo, mas agradeço a pergunta, parabéns, um abraço para você, pessoal de Maranhão, tá bom? Maranhão, Manaus. Bom, vamos para a primeira pergunta então. O Ney Esteves, abraço, Ney. Legal, é isso mesmo, vamos mandar a pergunta, é o que torna o nosso programa mais rico de informação. Ele faz a seguinte pergunta, o corretor de imóveis, em sua condição como autônomo, não possuem amparo perante a reclamação extrabalhista, todavia até que ponto existe um limite? Ney, vamos conversar aqui, para você que nos assiste com muito carinho, esquece esse negócio, isso é uma lenda, isso é uma lenda, isso aí é que nem ação de espejo, ação de espejo, ah, só posso entrar depois de três meses do aluguel atrasado, não, você pode entrar no dia seguinte, tem muitas lendas jurídicas, uma delas é isso, o corretor pode sim, na verdade não existe, essa profissão, possui sim amparo, como qualquer trabalhador, se você tem os requisitos, CLT que a gente fala, requisitos de empregado, e você cobrar isso na justiça, esse reconhecimento, esse vínculo empregatiço, você vai conseguir, te garanto, por quê? Porque se você tem cara de empregado, por mais que você tenha uma profissão autônoma, regulamentado junto ao Cresce, você tem que ter o quê? FGTF, FGTS, Fundo de Garantia, tem que receber NSS, verbas recisórias, décimo terceiro, férias tem que ter, tá? A profissão autônoma, o empregado autônomo, é aquele que ninguém manda nele, ele cumpre o horário que quer, vamos fazer uma ligação aqui, vem comigo, o vendedor, o vendedor, ele sai para vender, ganha o quê? Comissão, seus honorários é comissão, o vendedor de qualquer coisa, seja a representação que for, quando esse vendedor, ele é totalmente controlado, tem horário para entrar, tem horário para sair, o que vai acontecer? Habitualidade, onerosidade, toma advertência, porque chegou atrasado, subordinação, alguém está mandando nele, existe uma hierarquia, se existe essa hierarquia, cuidado, porque você é empregado, abre os olhos, você é empregado, para você corretor, abre os olhos, porque cabe ação trabalhista, amanhã ou depois, no SS, até a sua aposentadoria, para você que é imobiliária, você que é corretor, dono de imobiliária, toma cuidado, se você está cheio de corretores, agindo dessa forma, você pode ter problema, se alguém abrir o olho, e quiser entrar com uma ação, vai entrar com a ação, e vai ganhar, então cuidado com isso, boa pergunta, mas abre o olho aí, é o parado sim, como qualquer empregado, e a justiça do trabalho, ela é para ajudar o que? Quem? É para ajudar o reclamante, o autor da ação, ela foi a justiça criada, para proteger, então se o juiz, nesses casos, reconhece o vínculo empregatício, reconhece que você é empregado, você vai ganhar essa ação, então fique esperto com isso, abraço nele, a Erika Silva, mandou uma pergunta aqui para nós, um abraço Erika Silva, gostaria de saber, se o corretor, que atua na minha imobiliária, ele tem direitos recisórios, ao se desligar, boa pergunta também Erika, um abraço para você, boa, inteligente a pergunta, agradeço, Erika, deixa eu te falar uma coisa, o que você tem, tem que ter em mente, como a proprietária da imobiliária, como corretora, pessoa jurídica, foge desses requisitos, que eu te falei, onorosidade é difícil, porque se o sujeito, está dentro da sua imobiliária, esse corretor, ele vai receber comissão, que é os seus honorários, que é os seus honorários também, então você vai combinar, algo interno, a divisão desses honorários aí, mas o que é importante você saber, você não pode, criar dentro da sua imobiliária, esses requisitos trabalhistas, como assim professor, habitualidade, ó, aqui, corretor, você quer trabalhar comigo, é de segunda a sexta, não pode fazer isso, gera habitualidade, ó, sábado e domingo você tem que trabalhar, tem que fazer de plantão, todo sábado e domingo, aí você vai falar para mim, assim, ah, professor Júlio, como que eu vou fazer então? Você pode fazer uma escala, né, tem meios para você fugir desse vínculo empregatício, e agir de boa fé, claro que tem, mas você tem que fazer um estudo ali, fazer uma escala, conversar com ele, ó, você não tem obrigação de vir, você não é meu empregado, porém, se você não vir, eu mando outra pessoa, você só me avisa, tá, vamos respeitar a escala, olha o tom da palavra, é diferente que você obrigar, dar advertência, dar suspensão, cuidado com isso, porque subordinação é isso, é mandar, hierarquia, cuidado com isso, então cuidado para você não ter várias ações, pega uma imobiliária grande, tem 20 corretores, já pensou, todo mundo começa a entrar com ação trabalhista, né, então muito cuidado, tá, então Eric, cuidado, esse corretor, você está falando as verbas decisórias, quando o corretor tem direito a verbas decisórias? Quando ele é empregado, quando ele tem cara de empregado, quando ele tem o vínculo empregatício, ah, então eu posso ter uma imobiliária, eu quero registrar meus corretores, pode fazer isso, registra, não vai ter um salário fixo, pode até combinar o salário fixo, mais um percentual, pode fazer isso sim, tem imobiliária, inclusive que a gente faz parte de consultoria, que já trabalha assim, tem muitos corretores registrados, é interessante? É, porque se você tem um funcionário registrado, CLT, você pode cobrar ele, é diferente o trabalho, dá para fazer isso, tá, cuidado então, tá bom Eric, mais um abraço para você, Danilo, abraço Danilo, olha a pergunta do Danilo aqui, tem um escritório de trabalho, de trabalho imobiliário, sem firma, sem CGC, sem CNPJ, e tem uma secretária sem registro, como regularizar a situação dela, sem ter que abrir uma empresa? Na verdade Danilo, e aí fica a dica para você, você pode, na verdade a pessoa física pode registrar também, né, tanto é que a gente faz isso com a faxineira, então muitas vezes não é uma empresa, mas aí você consegue, porque o registro que a gente fala, é o recolhimento do FGTS, então você pode fazer isso, tá, você pode registrar, mesmo não tendo CNPJ, e te dou uma dica, Danilo, com muito carinho, de fazer isso, por quê? Porque amanhã depois, essa secretária que te ajuda, ela pode entrar com uma ação trabalhista, atrás dos seus direitos, né, e vai gerar um problema para você, então regulariza essa situação quanto antes, para te ajudar, pode fazer isso sim, dá para fazer, tá, não tem CNPJ, não importa, você consegue recolher o FGTS, e também recolher a Previdência Social dela, tá bom? Cuidado com isso, para você nos complicar, porque o tempo, o tempo passa, né, na verdade o tempo voa, a gente está falando aqui agora no nosso programa, já vamos para o décimo programa, passa muito rápido, e assim acontece, vai passando o tempo, quando vê a sua secretária está, dois, três, cinco anos lá, olha quantos direitos trabalhista ela tem, cuidado, tá bom? Um abraço para você. Vamos lá, mais uma pergunta então, Marcos Vinícius, e um abraço para você, aqui de São Paulo, um abração, parabéns pelo tema de hoje, legal, o tema é bom mesmo, vamos repetir esse tema aqui, tem mais coisa para falar, tema da semana que vem, não perca, avisa os colegas do lado, ação de cobrança, vamos falar os segredos aqui, para você receber daquele sujeito, que agiu de má fé com você, você foi lá, mostrou imóvel, não recebe a comissão, um absurdo isso, então vamos dar várias dicas aqui, não perca o programa, compromisso marcado, quarta-feira que vem, bom, não conheço nenhuma imobiliária, que registre seus corretores, na verdade isso é minoria mesmo, são pouquíssimas, imobiliárias que registram seus corretores, seus funcionários, quem? secretários, entre outros, então tem uma secretária, tem atendente, são poucas imobiliárias, são poucas, minoria, acho que menos de 1% aí, se você não quer registrar, lógico, o registro sai caro para imobiliária, para você corretor, aí fica difícil mesmo, porque os encargos são altos, mas aí segue a dica do professor, cuidado, não vai agir com subordinação, dá advertência, não faz isso, arruma uma outra forma de cobrar, se você não vem, se você faltar, para mim não interessa, fala isso para o corretor, se você faltar, vai ficar sem ninguém na imobiliária, você não vai vender, explica isso, põe na cabeça dele, mas não deixe ele ter todos os requisitos trabalhistas, porque pode gerar problema para você, cuidado, maioria não vai registrar mesmo, porque não é do perfil da categoria também, então cuidado com isso, um abraço, qualquer dúvida, mande e-mail para a direção, que eu repasso o e-mail para mim, eu respondo para você com muito carinho, um abraço para você, obrigado Marco, vamos lá, mais uma pergunta, hoje tem pergunta, a turma gostou do tema, Marcelo, abraço Marcelo, bom dia professor, sou de Cafelândia, olha só, abraço para todo mundo de Cafelândia, gostaria de saber, em relação ao lançamento de loteamento, aberto, onde muitas das vezes, condicionado, não passa de 1%, podemos recorrer diante dessa situação? essa questão de loteamento, na verdade o Cresce tem lá o limite, a tabela de honorários, o mínimo possível, precisa analisar um pouquinho mais complexa, nosso tema quando a gente está falando de responsabilidade civil, depois você pode, manda um e-mail novamente, a direção encaminha para mim, eu respondo com muito carinho, mas hoje na nossa matéria, o que eu posso aproveitar da sua pergunta aqui, olha que interessante, você trabalha no loteamento, está fazendo venda de terrenos, loteamentos lá, se você tem esses requisitos aí como corretor, cuidado, porque você é empregado, então cabe a ação trabalhista, verdade, se você cuida, você gerencia isso, cuidado, faça de uma forma que você não gere os vínculos empregatícios, que eu vou repetir, que é importante vocês guardarem, habitualidade, onerosidade, subordinação, eu fiz um resumo aí, os principais, o que é habitualidade? Expectativa de retorno, você tem que trabalhar aqui de segunda a sábado, domingo sim, domingo não, habitualidade, cuidado com isso, onerosidade, é um requisito, você ganha para trabalhar, difícil de fugir desse, tem que completar todos os requisitos, para virar funcionário, subordinação, o que é isso professor? Subordinação, alguém manda em você, e quando eu falo que manda, é bronca mesmo, te dá bronca, ó, você não veio por quê, vou te dar uma advertência, vou descontar da sua comissão, cuidado hein, quanto mais você manda, mais o risco você corre de uma ação trabalhista, tá bom? Então é interessantíssimo, agora semana que vem, ação de cobrança hein, avise aí os amigos corretores, porque vamos lá, vamos cobrar dessa turma aí, que usa o corretor e não paga, tá bom? Eu te agradeço o programa, tem mais uma pergunta rapidinho, vou responder aqui rapidinho então, ó, Nelson, São Paulo, ao entrar com uma reclamação trabalhista, né, uma reclamação pedindo o vínculo trabalhista, qual o instrumento comprobatório, pedido, uma vez que tudo fica no verbal? Verdade, é a testemunha, a principal prova na trabalhista é a testemunha, quando você tem testemunha, e-mails, né, então o sujeito, o coordenador lá da imobiliária, manda um e-mail para você, ó, você está chegando atrasado, você vai tomar uma advertência, lá a prova, então, testemunha, é a maior prova na trabalhista, mas e-mails, documentos, isso é prova, cartão de ponto, tem imobiliária que dá cartão de ponto, para o sujeito bater, mesmo sendo autônomo, né, cuidado com isso, então um abraço para você, Nelson, chegamos ao final, grande abraço aí para todos, obrigado pela audiência, sucesso para você na profissão, tá bom? Fui, tchau! Tchau!